Então, vamos lá. Dobra de regata, como é que você vai fazer? Então, se você tem o gabarito M, você vai pegar o M, né? Provavelmente já tá marcado aqui, ó, tem o lado feminino, o lado masculino. Então, é o feminino M. Vocês vão marcar aqui, ó, regatas, tá? Que aí tem aqui regatas fitness ou camisetas fitness. Aí, você vai sempre, quando for regata, você coloca ela de barriga pra baixo, dobra a manga pra dentro, o ombro pra dentro, não muito, tá? Volta ele pra dentro assim, até a altura aqui das axilas. Centraliza o gabarito no meio da peça, dobra um lado, depois você vai dobrar o outro lado, puxar o outro lado. Sempre se atentando pra que ele fique bem rente ao gabarito. Tira o gabarito, aí você vai dobrar uma vez ao meio e depois mais uma vez ao meio, tá? E aí, é essa dobra que vai ficar. De novo, deixa de barriga pra baixo, dobra o ombro pra dentro, centraliza o gabarito no meio da peça, puxa um lado, puxa o outro lado. Eu gosto de segurar aqui pra tirar o gabarito. Aí, tira o gabarito, não pode segurar muito, porque senão ele enruga na hora de tirar, que foi o que aconteceu aqui com a minha peça. Aí, você vai dobrar ao meio e dobrar ao meio mais uma vez, tá? Essa é a dobra. Aí, se você tiver colmeia, como que coloca na colmeia? Pra colocar na colmeia, eu sempre gosto de encaixar assim, ó, na colmeia, tá? Vou encaixar aqui a laranja e depois a rosinha. Dessa forma aqui, tá? Então, ficou desse jeito e é assim que fica na colmeia. Quando usar colmeia, quando você não tem muita camiseta, quando a sua gaveta fica muito bagunçada, pra essas camisetas que são um tecido mais mole, super facilita a manutenção da gaveta. Essa daqui é um tamanho M, que as minhas são 40 por 20 e altura de 10, tá? Então, são super práticas, ajudam muito a manter a organização da gaveta. E aí, você vai dobrar ao meio e dobrar ao meio e dobrar ao meio e dobrar ao meio e dobrar ao meio.